Pode, pode, pode vir que é certo, vai rolar uma putaria Hoje, hoje a noite é dela, deixa ela curtir a vida Eu boto o balão pra subir que ela bota a bunda pra diga Eu boto o balão pra subir que ela bota a bunda pra descer Deixa o bagulho fluir, a putaria acontecer Se teu é de procurar, manda ele se for Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto Eu boto o balão pra subir que ela bota a bunda pra descer Mas só eu herde procurar, quando ele se for Tiiiix Tiiiix Que se foda porra todo eu vou tacar, cai toda você Que se foda porra todo eu vou tacar, botar, botar, botar CIOD sessions Que se foda porra todo eu vou tacar, cai toda você E se for da porra tudo eu vou pagar em toda você Vão porar, vão porar, vão porar, vão porar, vão porar, vão porar, vão porar Tá ligado, tá ligado? Pode, pode, pode vir que é certo, vai rolar uma putaria Hoje, hoje a noite é dela, deixa ela curtir a vida Eu boto o balão pra subir que ela bota a bunda pra descer Eu boto o balão pra subir que ela bota a bunda pra descer Deixa o bagulho fluir, a putaria acontecer Se teu eis de procurar, manda ele se ver Mas se teu eis de procurar, manda ele se for Eu boto o balão pra subir que ela bota a bunda pra descer Mas se teu eis de procurar, manda ele se for Te eis? Te eis? E se for da porra tudo eu vou tacar em toda você E se for da porra tudo eu vou tacar em toda você E se for da porra tudo eu vou tacar em toda você Vão porra, 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 v Aligat, aligat.